carro, tu comprou algum carro? você chegou a comprar algum carro? comprei comprei carro aqui na segunda semana que eu estava no apartamento eu comprei um... tem que falar? um kia sorrento tá, e ano que era? é 2012 semi novo, você lembra quando você pagou ou não? é 6 mil dólares olha que barato galera, um kia 6 mil dólares isso é impressionante Paulo, vou até fazer um comentário em cima disso o kia sorrento 2012 no Brasil, a tabela FIP dele é 58 mil reais nossa, no Brasil a gente é muito roubado o brasileiro é muito roubado em tudo eu comecei o vídeo falando do que? do Burger King aqui a gente não quer comer fast food porque engorda e é muito barato e a gente enche, cansa de comer com essas comidas, a gente quer comer um arrozinho com feijão aí no Brasil, só rico tem condições de comer em McDonald's e Burger King ou então o pobre coloca no cartão, vai uma vez por mês com a família deixa 200 reais se você tiver uma família de 4 pessoas e não come nada sai com vontade, não dá nem pra comer um sorvete grande ainda aqui com 20 reais, 20 dólares, desculpa com 20 dólares eu como com a minha família inteira no McDonald's e não só no McDonald's, tem muitos outros sim, tem muitos outros 6 mil do carro, você financiou o carro? sim, a gente deu uma entrada de 2 mil e financiou o restante sabe o que eu estou fazendo essas perguntas? para as pessoas entenderem, aqui é maravilhoso o país da oportunidade mas o custo para a gente se manter aqui também não é baixo 2 mil, mas de quanto que as suas parcelas? 370 360 70 70 aí tem o seguro, ó galera, tem o seguro também, que aqui é obrigatório ter seguro contra roubo, incêndio, aquela coisa toda e quando você financia, você precisa do seguro total que aí fica mais caro ainda quanto você paga de seguro, Cezão? eu pago 100 dólares por mês 100 dólares? isso até que não é muito não, viu? é, não, foi tranquilo, cara pela média do pessoal aqui obviamente tem gente que paga 120 e tem gente que paga um pouquinho menos que eu e você, quando você fez o seguro, você teve que dar um depósito maior no começo? teve, teve que fazer no cartão, Paulo eu não lembro o valor certinho, não teve que fazer no cartão mas o valor não foi muito alto não foi nada ridículo é, só que esse valor do depósito eu não lembro